Já acorda com a cara toda pintada. Respire. Se escute. Se escute. Tem gente que é confuso mesmo. Tem gente muito confuso, muito esperto. Brother, eu tô muito chateada, eu tô segurando muito a minha onda. Vota! Vota em mim todo mundo! Pronto! Acabou! Podem votar! Eu tô indignado! Eu tô indignado! Você não precisa dizer o que eu preciso fazer. Eu sou assim, é meu jeito e eu não vou mudar. Segura a onda um pouquinho. Segura a onda um pouquinho. Qualquer coisa me bota no paredão. Eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora.